Agora vamos para a cascata S Manela, aquela é mais bonita do que essa dali, se bem que essa dali também seria bonita com água e aquela outra lá provavelmente também vai ter pouca água, mas vamos lá ver. Música 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 E essa cidade aqui eu nem sei qual é o nome dela, mas é, são alguma coisa. Música Aqui tem uma represa. Música Então aquele rio ali da represa era o rio Chapecó, passa aí ó. Música Música Essa daqui é a cidade de Bom Jesus. Música 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 Não acampou aqui na última vez. Música 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 Agora é só escolher um lugarzinho. Tranquilo. Música 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 E aí da outra vez que tu veio aqui, dava pra vir aqui? Não dava. Aqui tava cheio, esse salto aqui não servia nada de perto. O rio cobria tudo. Hoje dá pra caminhar legal. E lá pra trás, aqui tem mais uma pequena e pra lá dá pra ver que tem mais outras na sequência. Só que não sei se dá pra ir lá. Música E essa daqui é a parte de baixo daquela parte de cima lá, ó. Falei bem, hein? Deixei a Dilma com inveja agora. Música Música Lá tá o Tibola. Música E agora acho que é a hora da gente ir lá pra cima, achar um lugar pra montar a barraca. Daqui a pouco o colega tá chegando por aí. Ele disse que vai fazer a janta hoje, então vamos ver aqui que vai ser a janta. Música Agora vamos lá montar as barracas, esperar o sol se pôr. Música Tá aí a fogueira, as motos, o campamento vai ser aí de frente pra a cascata. Vai sair um café pra gente esperar anoitecer. A fogueira tá ali pra espantar um pouco dos borrachudos. Muito borrachudo aqui, tá louco? E o colega tá atrasado, ele ia chegar lá pelas 4 horas. Já resta quase 5. Música Uma toca de frente pra cachoeira, uma bagunça da cozinha. Fogueira Fogueira Conseguimos um pouquinho de lenha só. E ali tá o camarada que eu falei que ia vir aqui com a gente. O Aderbal E lá É a mulher dele, Clarice Depois ou amanhã eu mostro Eles vão dormir aí na caravan O Alex tá arrumando o puleiro dele ali. E a minha já tá aqui montada, igual vocês viram. Depois eu gravo mais alguma coisinha no escuro aqui. Aqui a gente tem fogo e tem lenha. Mas dá pra gravar alguma coisa. Olha quem tá aí também, ó. Totozinho. Daí essa aqui eu tava pensando em botar um treco aqui e um treco lá pra ela ficar aqui, entendeu? Essa ideia, essa parte eu não fiz ainda. Eu vou deixar ela com um treco lá pra gente. Só que eu vou deixar ela com um treco lá pra gente. Como eu fiz, eu vou deixar ela com uma coisa. Eu vou deixar ela com um treco aqui. E aí E aí E aí E aí Você coloca esse aqui, assim como tá, ó, aqui em cima. É? Uhum. Assim. E temos até salada hoje, ó, e o diferencial, é variedades ainda, tá louco, vamos ficar fitness hoje. E estamos só no primeiro tempo, imagina quando virar o jogo, credo, vamos passar de rei hoje. Tá lá, a futebola já foi pra casa dele, o pessoal indo pra caravan, e ainda tem fogo aí, ó, acho que vai ficar aí, ligado esse fogo, não é o certo, mas não tem nada pra queimar por aqui, então, boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês aí, e até o próximo vídeo.